Os bombeiros foram acionados perto das sete e meia da noite desta terça-feira para essa área onde havia um reflorestamento de Pimnos, no perímetro urbano de Enéas Marques. De acordo com informações repassadas por populares, o fogo começou no final da tarde, com restos de galhos e árvores derrubadas. Inicialmente entrou que poderia ser uma residência, a gente deslocou, durante o deslocamento foi levantado mais algumas informações, acabamos entrando em contato com a polícia militar. A polícia militar aqui no local, eles informaram a gente que tratava-se aí de um terreno, acho que tinha aqui um reflorestamento de Pimnos e alguém acabou tacando fogo aqui nessa área. Dois caminhões de combate a incêndio do corpo de bombeiros foram enviados ao local para conter as chamas. A polícia militar prestou apoio à ocorrência.